A cena parece de filme, daqueles filmes de suspense. Em entrevista com ele, também foi relatado pelas testemunhas, ele parece ter um déficit mental, algum transtorno mental. Ele se diz empresário, dando de uma rede de postos de combustíveis. O ataque de fúria deste rapaz de 29 anos, que por muito pouco não terminou em tragédia, só não terminou em tragédia, porque o zelador, que tem 34 anos, levantou-se rapidamente, conseguiu se trancar ali. Ele começou dois dias antes. Na quinta-feira, o rapaz desceu lá na portaria, com a faca na mão. Pelo que a polícia viu, além da faca, ele ainda tinha uma outra, aqui ó, era uma faca na cintura, e outra estava no calçado, aqui ó. Duas facas. Só que a coisa começou antes. O ataque de fúria na quinta-feira. Na terça-feira, um boletim de ocorrência já havia sido registrado. O zelador teria dito que o rapaz foi até o local onde ele trabalha, a área comum do prédio, do condomínio, aqui na região da Nova Suíça, e já teria ali xingado ele, proferido ameaças. O zelador ficou na dele. Até se escondeu ali, esperou a poeira baixar. Porém, o rapaz de 29 anos, morador do condomínio, teria pegado o veículo e vindo aqui pra rua, ó. Parado aqui com o carro, ficou esperando o momento do zelador sair do trabalho. Por volta das seis, ele sai do trabalho, e aí o morador já estava aqui esperando, no carro. Quando o zelador sai, o morador sai no carro atrás, o zelador vê que está sendo perseguido, dá a volta no quarteirão e volta para o condomínio. Chamou a polícia. Foi lá, registrou o boletim de ocorrência por ameaça. Dois dias depois, na quinta-feira, o zelador trabalhando, ele é surpreendido pelo morador, como mostram as imagens. O homem desce, já ameaça, ali mostrando a faca na cintura, de imediato, como já havia acontecido o episódio, dois dias antes de ameaça, onde ele disse que iria matar o zelador, que ele era perigoso, que ele era bandido. Ele disse isso, segundo a vítima. Ele já estava ressabiado, ele levanta de uma vez, como mostram as imagens, se esconde ali no cômodo, e aí o morador, no ataque de fúria, ainda ali, acerta com a faca várias vezes na porta. Depois disso, quando ele vê que o zelador não vai sair ali de dentro, ele sai, como se nada tivesse acontecido, e volta para o apartamento onde mora. O flagrante estava acontecendo. A polícia militar é acionada. Eles chegam no prédio, aqui na Nova Suíça. O morador estava lá como se nada tivesse acontecido, inclusive com as duas facas lá, do mesmo jeito ali, arrumadinhas. Ele, então, é preso em flagrante e vai para a polícia civil. Deliberamos por autuá-lo em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Os elementos de informação trazidos, a meu ver, demonstram claramente que a intenção do autuá-lo era matar a vítima, e só não conseguiu porque essa agiu rapidamente e se trancou no banheiro. Nesta sexta-feira, a audiência de custódia. O Ministério Público pediu que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva. Já a defesa alegou que ele estaria passando por problemas de saúde, problemas psicológicos, psiquiátricos, e pediu pela internação dele. A justiça entendeu o seguinte, confirmou o flagrante, mas não converteu em preventiva. Converteu em outras medidas cautelares, que são elas. Ele vai ter que se distanciar aqui do espaço de trabalho do zelador, ou seja, ele vai ter que se distanciar do apartamento onde mora. Ele não perde o apartamento, mas perde, por enquanto, o direito de conviver ali. Vai ter que se internar, se tratar, e a clínica de internação vai ter que fornecer relatórios a justiça de 15 em 15 dias. O senhor Gustavo acabou apresentando alguns desvios emocionais. Ele até tinha a gerência de um dos poços da família, a família optou por levar ele a morar em Goiânia, para ele ter um tratamento mais próximo de uma unidade de saúde, de uma melhor qualidade. O ocorrido de ontem nos surpreendeu, porque foge ao que nós conhecemos da pessoa do Gustavo. Nos solidarizamos com as pessoas envolvidas. Nós temos que ter muita cautela para poder compreender efetivamente tudo o que aconteceu, que um processo não é tão simples. O zelador e a síndica não quiseram se manifestar, mas o advogado do condomínio falou com nossa equipe sobre as medidas que estão sendo tomadas. O zelador é funcionário de uma empresa terceirizada, do condomínio, que presta serviço no condomínio, mas o condomínio está dando todo o suporte para ele, também está dando o suporte para as autoridades competentes, então passando todo o histórico, tudo que é necessário para apuração dos fatos. E além disso, também foi requerido pela autoridade policial o afastamento do morador do condomínio. Dentro da lei, é possível que o condomínio ali, que não haja de acordo, ou que seja um perigo para alguém que fica ali, transita ali, trabalha, mora, é possível que ele seja afastado do convívio do condomínio? A jurisprudência nossa recente vem entendendo, é um caso extremo, são casos extremos, no caso do condomínio antissocial, a jurisprudência tem entendido que o condomínio que não se adequa ou que pratica atos antissociais, ele pode ser afastado, ele não perde o direito de propriedade, contudo, ele é afastado da comunidade, do condomínio, considerando que ele não consegue se enquadrar no convívio social.